E me faz louco, tudo novo, renovado em Jesus E me faz louco, tudo novo, renovado em Jesus Espírito Santo, vem Santo, vem Espírito Santo, vem Santo, vem Espírito de Deus Mais uma vez Cabeça, mais uma vez Tudo novo, renovado em Jesus E me faz louco, tudo novo, renovado em Jesus Espírito Santo, vem Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus Coloca a mão na tua cabeça Pede ao Espírito Santo que vá renovando Todos os teus pensamentos, todos os teus planos, que os teus planos agora sejam os planos do Senhor Tudo novo, tudo novo, renovado em Jesus E me faz louco, tudo novo, renovado em Jesus Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem